Bom, gente, muitas pessoas nessa época do ano costumam pegar férias, né? Claro. Mas quem tem cachorro, gato, por exemplo, como é que faz, né? Nos últimos anos foram criados estabelecimentos pet-friendly. São aqueles bares, cafés, hotéis também, em que um animal de estimação é bem-vindo. E um aplicativo foi criado para ajudar os tutores a encontrarem esses locais. Vamos ver. Foi para facilitar a vida da Tatiana, da Maria e de outras tantas famílias que tem um bichinho desses em casa que foram criados os estabelecimentos pet-friendly. São bares, cafés, hotéis em que o animal de estimação também é bem-vindo. Tem mesas externas fora do restaurante que o cachorro pode ficar junto, pode ficar sentadinho do lado. E é legal porque não é outro lugar que você pode levar, né? Mas como chegar até esses lugares? Fomos conhecer o Bruno, que criou um aplicativo com esse objetivo. O Petnery foi criado para... ele é um guia de lugares pet-friendly ao redor do mundo. Então ele é um guia colaborativo, as pessoas cadastram os lugares que elas conhecem. E ele cria uma agenda de lugares onde podes frequentar durante todo o teu dia. Achei um aqui bacana, lá na lagoa. Olha, segundo o aplicativo aqui, eu cheguei. E já vi que estou no lugar certo mesmo porque, olha, já encontrei um animalzinho aqui. Trazemos sempre, todas as vezes, e ela é super bem recebida, ganha potinhos de água. É muito, muito bom, realmente. Às vezes é muito difícil você ir para um lugar que o cachorro é seito, é bem visto. Mas em outros lugares é uma forma de agregar as pessoas. Muitas pessoas bem querem fazer carinho. O café abriu as portas para os animaizinhos de estimação em 2004. E foi um sucesso entre os clientes. Como as pessoas iam passear, elas já traziam os seus cães, os seus animais de estimação. E a gente começou a reparar que, realmente, além da pessoa ficar confortável com o seu animal, a gente abriu esse espaço dando água também. Mais ou menos do primeiro mês até o terceiro mês de vida, o cachorro passa por um período que a gente chama de período de socialização. Então, cães que são expostos a outros cães e outras pessoas nesse período, geralmente são cães associáveis que aceitam outros animais e outras pessoas durante toda a vida. Então, vamos lá.